O videozinho hoje, sei lá, a gente tá indo pescar, o verde aqui é bem bonito aqui em Londrina, meu pai acabou de achar Eu vim aqui pra trancar o carro que a gente acabou de esquecer Vamos ver aqui da hoje o que que dá pra gravar ainda, vai seguindo, vamos gravando tudo Já deixa o like logo no começo se você já é fã do canal E é nóis, vamos nessa estrada com a gente, oi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pô, eu gostei desse lugar aqui, a gente não tá pegando nem um peixe E daqui já acho que umas meia hora, e até agora não pegou nem um peixe Nossa, dá pra ver um monte de peixe daqui galera Eu vou tentar mostrar pra vocês, peraí, peraí Vocês tão vendo, ali aquela parte preta, ó São peixes É que daqui onde eu tô dá pra ver, mas a câmera parece que não tá pegando direito Então, eu tô tentando Agora, tão de férias, né Tentava pegar um clima mais gostoso Tentar trazer vídeo quase todo dia É, esses, agora, esses tempos Eu tô trazendo, em média, 4, 5 vídeos por semana E eu tenho agradecido muito aos 10k Que, pô, tô muito feliz com meus 10k E nada maior do que vir aqui, né Num lugar mais, menos urbano Porque, pô Ficar o dia inteiro e tocar dentro do quarto editando é foda E é nóis Pega o próximo take aí, ó E é, 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 é E é, 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 é E é, 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 é E há duas horas, mais ou menos E olha o peixe que a gente pega A redinha que a gente pega Não dá o tamanho do meu dedo Meu Deus do céu Eu sei muito aqui É da hora Agora vai tomar um sorvete Então, aqui tá o nosso sorvete E aí E aí E aí E aí E aí E aí